Música No Rio Grande do Sul há 120 mil produtores de leite. 44 mil não possuem sistemas de resfriamento nem ordenhadeiras. O problema foi discutido neste encontro da cadeia do leite que ocorreu na Expo Inter. Nós já temos, por exemplo, o projeto que cria o Prodeleite, um grande programa de desenvolvimento da cadeia, um norte para a cadeia produtiva, que está na Assembleia, o fundo estadual, o fundo do leite, que vai financiar os projetos de inovação tecnológica na cadeia, a criação do Instituto Gaúcho do Leite, que é quem vai gerenciar os projetos, e também temos alguns programas de fomento que serão assinados aqui. No encontro, o governo divulgou as ações que estão sendo colocadas em prática para melhorar a produção do setor. O Estado vai fornecer resfriadores e ordenhadeiras aos pequenos produtores e também investir 78 milhões de reais no programa Mais Leite de Qualidade. Hoje, o Rio Grande do Sul tem capacidade para produzir 18 milhões de litros de leite por dia, mas apenas 10 milhões chegam ao mercado consumidor. Desejar para vocês um bom trabalho e dizer que vocês contem com o nosso esforço, a nossa dedicação e a nossa atenção. Porque vocês são fundamentais para um desenvolvimento econômico, social e equilibrado no Rio Grande do Sul.